Uma empresa iniciou suas atividades em 2019 e tem ao todo 175 funcionários que foram contratados por meio de um concurso realizado em 2019 e outro concurso realizado em 2020, sublinhar para interpretar. Se a razão entre os números de funcionários contratados do primeiro e do segundo concurso é igual a 3 meios, então, a diferença entre esses números é de... Então, vamos lá, família. Interpretando a questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha que está te dando a razão. Ó, é um probleminha clássico que está te dando a razão. Então, eu já sei, através do método dos 50, interpretando a questão, eu já sei que o problema está me dando a razão. Então, eu já tenho aí meio caminho andado, né? Já interpretei a questão. Qual é a jogada aqui? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, eu já sei que o probleminha está me dando a razão. Opa, legal. Agora, eu vou utilizar a técnica para resolver. Primeiro interpreta, depois resolve. E para resolver, nós usamos a técnica R, que é a segunda técnica do método MPP. Qual é a técnica que nós utilizamos para resolver esse tipo de problema? Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, é o mantra MPP. Repete aí na sua casa. Vamos lá. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, vamos lá. Para achar a diferença, eu preciso encontrar os números. E como é que eu vou encontrar os números? Aí você vai lembrar do mantra. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Primeiro interpreta, depois resolve. Legal. Agora eu vou montar o probleminha. Vamos lá. Montando aqui a questão. Qual é o total de funcionários da empresa? Está ali, olha. Total. Cento e setenta e cinco. Está aqui. Esse é o total de funcionários. Aí o probleminha forneceu a razão. Entre os funcionários contratados no primeiro e do segundo concurso. Então, a razão é quanto? Três meios. O que é uma razão? Razão é uma divisão. Então, candidatos contratados no primeiro concurso, que eu chamei de A, sobre candidatos contratados no segundo concurso, que eu chamei de B, isso tem que ser igual a quanto? A três meios. Aí um abraço, família. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, eu vou colocar todo mundo em função de K. Olha que legal. O A. Qual é o valor do A? 3K. Qual é o valor do B? 2K. Mas ele não deu o total? Então, se eu somar... Se eu somar esses dois carinhas, ou seja, o A com B, isso tem que dar quanto? 175. Então, zero trauma, cabeça de gelo. 3K mais 2K é igual a 175. 5K é igual a 175. K vai ser igual a 175, dividido por 5, que vai dar quanto? 35. Esse é o valor do K. Esse é o valor do K. Agora, eu tenho que prestar atenção na pergunta. Ele está querendo aí no exercício, aqui, a diferença entre esses mesmos números. Ele quer a diferença. Então, eu vou colocar a diferença em função do K. Olha aí. A menos B. A menos B seria 3K menos 2K, que daria quanto? K. Então, a diferença é o valor do K. Só que o K vale quanto? 35. Acabou. Então, eu já sei que A menos B, que é a diferença, vale quanto, família? 30 e 5. Então, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, um módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso. É isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos, né, tudo o que nós oferecemos, olha aqui, ó, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, ó, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, né, no cartão de crédito, ou 257 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clica aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.